A galera mais jovem vai saber de que cena de filme é essa música. Foi quando Dominique Toretto, eu esqueci o nome do outro, mano, de Velozes e Furiosos. Vocês sabem que eu tô falando do Lorinho de Velozes e Furiosos, eles se despedem, né? Porque o O'Brien, lembrei, ele acaba morrendo na vida real. E a gente tá prestes a ir pra uma despedida, né, velho? Nem o jogador vai se aposentar, não é isso. Mas a gente tá indo pra um jogo que é o penúltimo jogo do Campeonato Paranaense. Independente do que acontecer na final do Campeonato Paranaense, se o Atlético for campeão, Se o Atlético não for campeão, é o penúltimo jogo do Campeonato Paranaense, cara. Vou falar pra vocês que foi um campeonato que eu curti, velho. Eu tava meio receoso, assim, de ver como o Atlético ia se comportar com o grupo principal, como o Atlético ia se comportar, assim, claramente num campeonato desnivelado pra ele. A gente sabia que era um Atlético que tinha muito mais capacidade de enfrentamento, muito mais nível que o Campeonato Paranaense. Mas, assim, eu acho que foi um campeonato muito bem conduzido por parte do clube, da diretoria, da comissão técnica. Eu senti um Atlético muito respeitoso ao Campeonato Paranaense. Eu senti um Atlético entendendo muito bem o que era o Campeonato Paranaense, como o Campeonato Paranaense poderia contribuir pro clube. E ele conseguiu ir dando alguns passos ao longo da competição pra que ele chegasse nesse momento decisivo melhor, mais maduro, mais pronto. E, obviamente, talvez o mais importante desse Campeonato Paranaense como um todo. Chegar perto das principais competições do Campeonato Brasileiro, Libertadores, que já começa semana que vem, e Copa do Brasil, melhor do que terminou o ano passado. Porque não era pro Atlético se reconstruir. O Atlético, ele não passou por uma reconstrução. O Atlético, ele passou por um processo de desenvolver o que já existia na temporada passada. E na temporada passada, a gente já foi vice-campeão da Libertadores. Na temporada passada, a gente já conseguiu se classificar pra Libertadores novamente, óbvio, via Campeonato Brasileiro, mas com uma campanha muito sólida ao longo do Campeonato Brasileiro. Apesar da má fase na reta final. Foram mais de 30 rodadas, se eu não me engano, numa zona de classificação. Então, a gente já partiu de um time muito forte, né? Só que esse time, eu acho que a grande conquista até agora, óbvio que eu quero título, óbvio que eu quero ser campeão, Mas eu acho que a grande conquista até agora foi perceber como o Atlético, ele conseguiu novas versões. Como o Atlético se tornou um time mais camaleônico. Eu acho que eu usei algumas vezes essa palavra lá no começo da competição, quando eu ainda tava muito na expectativa do que seria esse Atlético. Mas é um Atlético de mais versões. É um Atlético que ano passado tinha um modelo de jogo muito bem definido, uma identidade muito bem definida. Mas quando mudava a chavinha, sentia muita dificuldade de jogar. Sentia muita dificuldade de simpor. Então era um Atlético que baixava bloco, jogava numa transição rápida, jogava muito forte no contra-ataque, dependia muito de brilhos individuais pra criar situações de gol. E dessa vez, a gente percebeu que poderia até ter pontos desse tipo de jogo, até porque não se esquece como se joga de uma maneira. Mas a gente viu um Atlético controlando melhor a partida, a gente viu o Atlético se impondo um pouco mais, a gente viu o Atlético tendo mais a bola, sabe? A gente viu um Atlético, de certa forma, protegendo melhor o jogo aéreo, a gente viu um Atlético mais versátil. Pra quando chegar no Campeonato Brasileiro, o Atlético poder até se sentir receoso em relação ao estilo de jogo. Ah, porra, eu me sinto receoso em jogos que eu preciso atacar mais. Mas que ele não se sinta amedrontado. Porque na temporada passada foi isso. Quando o Atlético precisava atacar mais, quando o Atlético precisava propor mais o jogo, era um Atlético que sentia muita dificuldade ao ponto de não conseguir. E dessa vez, tá muito claro que é diferente. É um Atlético que sabe jogar tanto atacando quanto defendendo, tanto reativo quanto propositivo, e eu acho que tá preparado nesse sentido pra temporada, repito, pra não chegar em um jogo específico, ficar com medo, não saber jogar e tudo mais. Vai ser uma temporada muito difícil, vai ser uma temporada muito equilibrada, e eu acho que o Atlético, ele consegue paz, eu acho que o Atlético, ele consegue credibilidade, acho que o Atlético, ele consegue tranquilidade pro início do trabalho do Turra, acho que o Atlético consegue tranquilidade pra começar toda uma trajetória, aí sim, nas principais competições, porque a gente vê o começo de ano pra muitos clubes sendo basicamente trágico, assim, sendo trágico pra Santos, sendo trágico pra Vasco, sendo trágico pra Botafogo, sendo trágico pra Inter, sendo trágico pra várias equipes ali, até pra Flamengo, que é um clube que hoje é o topo ali do futebol brasileiro, claramente da primeira prateleira do futebol brasileiro, então equipes ali que não necessariamente teriam tantas dificuldades, mas acabaram se prejudicando muito, e eu acho que o Atlético, ele passa ileso dessa questão do Paranaense, até pela campanha que faz, né, a gente tá falando de uma campanha de 90 e poucos por cento de aproveitamento, então é uma campanha muito sólida, uma campanha vitoriosa, Paulo Turra, ele bate tanto nessa cultura do vencer, nessa cultura de estar sempre vencendo, jogue bem, jogue mal, mas continue vencendo, e o Atlético, ele não perdeu ainda no Campeonato Paranaense, né, às vezes a gente até ignora esse detalhe, mas a gente tá falando de uma campanha invicta, a gente tá falando de uma campanha muito sólida, e a gente tá falando de uma campanha que pode terminar com aproveitamento histórico, foi um começo de jornada do Paulo Turra como treinador, e eu acho que o Turra, ele conseguiu entregar a equipe, algo que nem todo treinador conseguiria entregar, eu acho que se a gente fosse no mercado buscar mais um nome, talvez a gente tivesse um pouco mais de dificuldade de encontrar um nome com capacidade suficiente de, como eu falei, entregar mais versões à equipe, transformar a equipe numa equipe mais agradável de se acompanhar em relação à do ano passado, mas uma equipe que conseguiu manter a competitividade da temporada passada, desenvolveu vários jogadores, a gente viu o Canobre crescendo, a gente viu o Vitor Bano crescendo, a gente viu a defesa do Atlético crescendo, o Zé Ivaldo entrando, indo bem em vários jogos, lá na frente o Pablo numa campanha de artilheiro do campeonato, então o Turra, ele fez muito bem ao elenco, sabe, e eu acho que de certa forma o elenco entendeu muito bem a maneira de trabalhar do Turra, que já vinha desde a temporada passada e deu respostas muito boas, a gente viu nossos coadjuvantes crescendo, mas a gente viu nossos principais jogadores muito bem na partida também, nas partidas, Terence fazendo um grande campeonato, Fernandinho fazendo um grande campeonato, Vitor Hock quando jogou conseguiu entregar o que a gente espera do Hock, gols, movimentação, capacidade de criar jogadas, então, acho que nesse sentido a gente foi muito bem e eu botei até quase no título, em relação a um campeonato quase perfeito, porque teve a briga na Atletiba, um episódio um pouco lamentável em relação a tudo que aconteceu, a gente perdeu jogadores durante boa parte do campeonato, a gente não conseguiu ganhar do nosso maior rival e a gente sabe que o Atletiba é sempre um atrativo pensando em campeonato paranaense, então, assim, era algo que a gente buscava vencer, era algo que a gente buscava ganhar, mas, tecnicamente, assim, a gente sabe que foi um massacre do Atlético ter criado chances, chances e chances, então, acho que o Gusto ele fica menos pior sabendo de tudo que o Atlético produziu, tudo que o Atlético poderia ter construído naquele resultado, mas, de qualquer maneira, a vitória não veio, até agora, eu acho que é o nosso pior defeito, assim, no campeonato paranaense, não ter ganho um atletivo, se não, seriam só elogios, óbvio, falta uma final, falta um capítulo importante, acho que o Atlético precisa ter maturidade para jogar essa final, até falei que pouparia o time, continua com a minha opinião, mas, poupar o time não significa jogar de maneira desleixada ou não dar valor ao campeonato paranaense, poupar o time significa entender as prioridades da temporada e a Libertadores, repito, precisa ser uma prioridade, mas, de qualquer maneira, nessa final, que a gente vai acompanhar amanhã, tudo aqui ao vivo no canal Três Pontos, é uma final para começar o ano bem, para quebrar um jejum de mais de 400 dias sem título e para consagrar um trabalho, para mostrar que o trabalho feito no Atlético foi, sim, um bom trabalho, sabe? Estamos junto é nós, vamos para cima deles, mas, acho que a sensação, de certa forma, já é de um grande campeonato, um grande campeonato.